Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é este belíssimo modelo, elaborado por mim com muito amor e carinho para você. E se você já gostou, já deixa um like aí para estar ajudando na relevância do canal, comenta, compartilha com seus amigos para ajudar no crescimento do canal e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você ficar sempre informado de tudo que é lançado aqui no canal. Tá ok, meus amores? Queridos, aqui tem uma aula toda elaborada por mim, tá? Essa manta de estrais aqui está no ponto invisível e aqui tem uma aula bem diferente para você que gosta de trabalhar com manta de estrais, ok, meus lindos? O link da aula dessa florzinha eu vou deixar na descrição do vídeo porque já está no canal, ok? O nome dessa florzinha é Cleo Rocha. Eu me homenageei. Então, meus lindos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, para que vocês possam estar me acompanhando no Instagram, no Facebook, nas páginas e etc. Eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá também e começarem a me seguir. E, gente, muito obrigada a todos os inscritos do canal, muito obrigada aos antigos e aos novos, de coração, muito obrigada. Vou estar deixando também na descrição desse vídeo o endereço da loja física e o número do WhatsApp do Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ele que é parceiro do canal, tá? Ele que me fornece esse material, esses acessórios para estar customizando esses chinelos. Ok, meus lindos? Então, pensou em material para customização? Pense em Milton Cortes e Acessórios. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tudo o que, gente? O número do telefone, o endereço e as minhas redes sociais. E agora, vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para a gente fazer esse modelo, a gente vai usar manta de strass, pérola 6, fio de nylon 035. A gente vai usar essa florzinha, tá? A aula dela já tá aí no canal, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula, tá? Agulha de 08mm, estilete, isqueiro e alicate. E vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai estar aqui dando uma aplicação de forma invisível aqui da manta de strass na correia, tá? De uma forma assim, diferente. E, gente, eu já cortei aqui, tá? Por que que eu cortei? Para diminuir o vídeo. Mas eu vou explicar tudo como foi que eu fiz esse corte aqui, para vocês entenderem. Olha aqui. A nossa manta aqui, de comprimento, ela tem, ó, 15,5. 15 centímetros e meio. É o lado externo, é, externo da nossa correia, tá? Ou seja, o lado de fora, ó. Aí, vem até aqui, ó, quando cair, quando o chinelo aqui der aquela deitadinha, na hora que a gente pisa, aí não fica em cima da manta, ok? Aí, e vocês sabem que muitas pessoas erram na hora de cortar o outro lado. Como é que eu vou cortar o outro lado, Cléo? Claro que você vai pegar o primeiro, tá? Aqui eu tenho 15 pedrinhas de strass, tá? Isso aqui, aqui eu tô com 15 centímetros, 15 e meio de comprimento, e aqui eu estou com 5 centímetros, ok? Aí, o quadradinho aqui ficou com 5 e 5.2 aqui, ó, 5.2, tá? De ambos os lados, ele fica do mesmo tamanho, ok? 5.2. Vou mostrar pra vocês, ó, tá? Então, como foi que eu fiz isso aqui, gente? Eu já peguei o pedaço aqui inteiro da manta de strass, tá? Medi o meu tamanho aqui, pode ser 5 quadradinhos, 5 centímetros quadrado, eu fiz 5.2, certo? Aí, eu vim aqui, ó, cortei, deixando quatro carreirinhas de strass aqui pra correia, né? Pro término da correia. E aí, fiz esse L aqui, ó, tipo um Lzinho aqui, né? Ou tipo um B, parece um B, né? Aí, como fazer pra ficar certo os dois lados? Aí, você já vira isso aqui, ó, pelo lado do verso, e pega o outro lado, esse lado aqui ainda está inteiro, no caso. Aí, você vem aqui, ó, e põe aqui, certo? Aí, é só você fazer o corte de um pelo outro, que já fica certinho. E quando você abrir, ele já fica desse jeito. Aí, então, já fica certinho pros dois lados, tá? Então, qual que é a maior dica aqui? É você fazer um lado e pegar o outro lado do mesmo jeito e colocar assim, ó, verso com verso e faz o corte um pelo outro, tá? Certo, meus amores? Aí, depois que você faz isso aqui, gente, ó, depois que você fez já esse seu corte aqui, já deixou ele todo no estilo certinho, no design certinho, aí você vem aqui, ó, e pega um pedacinho e mede até aqui assim também, ó, deixando espaço pra quando o teu cliente, ó, você pisar, deitar só na correia, tá ok? E não em cima do teu trabalho. Pronto. E agora, a gente vai iniciar a nossa aula de aplicação, ok? Mas, antes disso, você vai ter que tirar a palavra havaiana pra tirar o relevo, pra não ficar... o teu trabalho mal acabado, ok? Ou com uma barriguinha e também não daria certo. Tem que tirar essa palavra aqui, ó, pronto. Certo? Desse jeito. Fez isso, meus lindos. Aí, a gente vai ter um outro detalhe, ó. Essa ponta aqui, esse que vai ficar aqui no biquinho do V, a gente vai cortar essa pedrinha daqui também, ó. De ambos os lados, a gente vai cortar aqui, ó. Ok? Pronto, ó. Aí, agora, a gente vai iniciar a nossa aula de aplicação de forma invisível, tá? É uma forma diferente. Tem gente que pensou até que eu tinha colado o outro trabalho que eu fiz, tá? Mas eu não colei e eu vou explicar pra vocês agora como foi que eu fiz. Você já põe aí um metro e vinte, tá? E dá uns nozinhos aqui e queima a pontinha aqui, tá? Queima a pontinha. Beleza. Agora, já com a minha linha tudo direitinho, eu vou entrar aqui, ó, de forma invisível. Com o auxílio do meu alicate, eu quero sair bem aqui, ó. Desse jeito. Puxo. Pronto. Aí, o que eu vou fazer aqui? Deixa só um minutinho. Pronto. Aí, bem aqui onde eu cortei, ó, ficou um pedacinho de silicone. Eu vou entrar bem aqui, ó. Tá vendo? Entrei aqui. Olha aí como é que eu vou centralizar. Eu vou deixar essa parte aqui da nervura sem colocar nada, ok? Eu vou encher essa parte aqui, ó. Daqui da nervura pra dentro. Desse jeito. E essa parte aqui, eu não vou colocar a manta, tá? Então, inicia dessa forma, como eu tô mostrando aqui pra vocês, ok? Fiz isso. Ó. Centralizei tudo certinho. Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer assim. Agora, puxo. Porque eu vou aplicar a minha primeira pedrinha. Tem que arrumar, centralizar tudo certinho. Pronto. Apliquei daqui aqui. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Ó. Meu fio tá saindo bem aqui, onde vocês estão vendo. Aí, eu vou ver quantas pedrinhas tá me tá passando. Aqui, ó. Duas. Aí, o que que eu vou fazer? Não vou entrar aqui nessa segunda. Vou voltar aqui na primeira, ó. Aqui na anterior. Olha aí, na primeira não. Na anterior. Voltei pra anterior. Porque esse trabalho aqui, eu trabalho ele, assim, meio que com o ponto atrás. Como eu gostei muito do resultado, fica um acabamento bem legal mesmo, bem da hora, ó. Viu? Aí, eu apliquei essa aqui. Agora, como eu tô bem aqui, eu vou voltar aqui, ó. Novamente. E pra me ajudar, eu curvo a correr desse jeito, ó. Fazendo tipo... Vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Olha o elo, onde ele tá ficando no segundo, viu? Ficou pro segundo. Aí, aqui, eu já vou ver onde é que o meu vai tá. Já vou subir aqui, ó. Porque tá bem embaixo do meu próximo. Certo? E quando eu saio embaixo do meu próximo, que não tá passando dois e nem três na frente. Aí, o que que eu faço? Eu avanço. Eu avanço. Ao invés de eu voltar aqui, eu não. Eu já vou avançar aqui, ó. E esse pontinho, isso aqui, eu descobri aqui nas minhas curiosidades, né? Fazendo os meus trabalhos, como eu sei que muita gente sabe que eu vivo nas minhas... Nas minhas pelejas, de sempre trazer coisa nova pro canal. Ok? Olha aí. Aí, aqui, ó. Eu puxei. Ó. Olha só. Mega seguro. E todas as pedrinhas. Você pode até fazer um salteado. Porém, esse salteado vai ter que ficar no ponto atrás. Olha. Agora, como deu um salto aqui, ó. Eu fiquei aqui com uma, duas, ó. Na segunda. Aí, eu volto aqui, ó. Ao invés de eu entrar nessa aqui, eu posso voltar aqui. Ou, eu posso dar o salto e entrar na minha segunda e fazer um avanço novamente. Porque vai ficar sempre seguro. Porém, eu vou ter que pegar, ó, isso aqui e fazer desse jeito. Tá vendo? Dá uma esticada. Teve gente que pensou que eu colei. Gente, eu não colei. Tá? Teve gente que viu o meu trabalho e pensou que eu colei. E eu não colei, tá? Olha só. Eu só fiz desse jeito que eu tô ensinando aqui vocês. Tá vendo só como foi que ficou? Super bem aplicado. E assim eu vou, ó, gente. Agora, eu posso, como eu já disse pra vocês, eu posso voltar. Ou eu posso entrar no mesmo local onde a minha agulha saiu. Agora, se ela for muito longe, passando dois ou três. Aí, eu já dou uma voltinha, né? Eu volto um pouquinho pra trás. Tá? E passo pra frente, ó. Como aqui saiu logo na segunda, eu já vou entrar aqui, ó. Na próxima, na frente, ó. Ao invés de voltar. E vou fazer do mesmo jeito. Curvo aqui, ó. A minha correia, ó. Desse jeito, ó. E puxo. Não é fácil, gente? E olha a aplicação que fica, gente. Muito linda. Fica muito linda mesmo, ó. Agora, sai bem aqui, ó. O segredo maior tá em você deixar a manta bem, ó, bem certinha, bem rente em cima da correia. Não pode, é, ficar frouxa, tá? Como passou um na frente, eu vou ter que voltar aqui, ó. Porque eu quero que a minha correia fique mega bem aplicada. E aqui, como eu já estiquei o suficiente, aí eu entro um pouquinho. Aí, eu levanto a minha manta. Ó. E passo pra frente. Tá vendo aqui, ó? Como eu voltei atrás. Quando ele vai... A minha agulha sai muito adiante. Aí, daí, eu volto. Faço como... Como eu faço com o ponto atrás, né? Faço um pontinho atrás. Mas, deu um nozinho aqui, deixa eu puxar de volta. Tá? Aí, aqui nesse. Ó. Pronto. E só soltar esse nozinho aqui. Pronto. Olha aí, saiu no próximo. Aí, o próximo eu vou entrar aqui, ó. Aí, vou avante. Ao invés de voltar, eu não preciso voltar. Tá? Eu já vou... Ó, tá saindo bem aqui. Eu já entro no próximo, aqui pra frente. Fiz isso. Lembre-se bem que tem que deixar a manta bem esticadinha em cima da correia, tá? Pra poder ficar com esse acabamento bem... Ó, parece mesmo que foi colado, mas não foi, tá? Ó. Foi todo costurado. E também, gente, esses modelos assim, ó. Vou sair bem aqui. Como eu passei três na frente, aí eu não vou passar um à frente. Eu vou voltar um. Entendeu? Eu vou entrar aqui, ó. Onde vocês estão vendo aqui, ó. Entrei aqui. Aí, ó. Vou com o ponto atrás. Então, eu posso trabalhar com o ponto atrás e com o ponto pra frente. Entendeu? Sem nenhum problema, ó. Já entro aqui. Agora, eu não vou trabalhar com o ponto atrás. Agora, eu vou avante. Tá certo mesmo, amores? E o fio tá saindo aqui, eu já entro nesse aqui, ó. Eu entro um pouquinho só aí. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou levantar. Pra ficar mais fácil. Ó. Olha aí, como é que fica. Tá? E assim, eu vou, meus lindos. Ó. Aqui, eu vou voltar um atrás. Porque passou dois pra frente. Fica uma costura extraordinária, gente. Fica muito legal. É no próximo que eu tenho que entrar. E não tem aquela coisa de ter uma simetria. Eu tenho que passar tantos na frente, não. Quantos você passar, você só vai ter que voltar ou ir avante. Certo? Ó. Vou voltar um aqui atrás, ó. E, além de voltar um atrás, eu vou fazer um ponto atrás aqui. Ó. E todo o tempo em ponto invisível. Certo? Eu acredito que vocês já pegaram. Olha só como é que fica, gente. Olha. Tá? Vendo? Parece que ficou colado, mas não ficou. Aí, então, eu vou terminar de aplicar esse lado. Quando eu for fazer essa parte interna aqui do lado de dentro, eu já volto com vocês aqui, tá? Pronto. Olha aqui, tô chegando bem aqui no final. E aí, tô no meu limite. Vou passar um aqui pra frente, ó. Meu fio tá saindo bem aqui. Vou passar um aqui pra frente. Pronto. Pronto. Daqui, ó. Eu vou dar um pontinho desse jeito, vocês estão vendo aqui. Ou eu posso entrar dentro aqui também, ó. Aí, eu venho aqui, dou uma esticadinha nele na correia 100%, vai ficar bem legal. Ó. Pra poder saber exatamente onde que eu vou entrar. Pronto. O fio ficou curto. Aí, agora sim. Olha aí, ó. Como é que vai ficar. Fiz um pontinho ali semi-invisível. E aí, eu vou entrar aqui, ó. E volto aqui atrás. E já passo pra frente. Aí, o que que eu faço? Eu levanto aqui, ó. Faço a minha agulha sair pro lado de fora. Sem sair dentro da manta de estrais. Por quê? Porque eu quero deixar o meu trabalho com um acabamento bem legal. Aí, então, eu preciso fazer isso. Ó. Entrei aqui, ó. Volto uma. Como eu passei várias. Passei três, ó. Voltei. Se eu tivesse passado só uma, eu ia à frente. A ponta já saiu bem aqui. Eu já venho com o meu alicate. E só faço puxar. Certo? Aí, venho aqui, ó. Olha onde que tá saindo. Aí, eu já posso vir aqui embaixo. Faço um ponto atrás novamente. Ó. Só fico de olho aqui. Transpassou a borracha. Aí, antes que suba na minha manta de estrais, eu já venho aqui, ó. Com a ponta do alicate. E puxo a agulha. Certo? E assim, eu vou continuar a minha aplicação, ó. Aí, vai ficar aplicado de ambos os lados, ó. Desse jeito. Parecendo que eu fiz uma colagem. Porém, aí, vocês estão vendo que eu não colei nada. Tá certo, meus amores? E aqui, como eu passei só um pra frente, aí eu vou avante. Passo um pra frente. Ultrapassei a correia. Eu só faço abrir aqui, ó. E já venho aqui. E puxo. Puxo. Como eu pego muito na pontinha, ó. Desse jeito. Puxo. E minha aplicação. Meu fio tá no final. Ó. E assim vai ficando, gente. Mega bem aplicado. Olha só. Enfiei novamente minha agulha. Porque ainda dá pra dar mais uns pontos aqui, ó. Aqui, ao invés de entrar nesse aqui, eu vou dar um pontinho aqui atrás, ó. Vim pro estraz de trás. Vou dar um ponto atrás. E vou para frente novamente. E a maior dica é vocês sempre ajustar a manta de estraz à correia, tá? Ó, saiu aqui fora. Isso vai me prejudicar de nenhuma forma, ok? Ó, saiu bem aqui. Eu entro aqui. E dou um pontinho atrás. Antes de eu dar o pontinho atrás, eu venho aqui e ajusto muito bem ele à correia, ok? Eu vou um pouquinho aqui na manta. Eu tirei. E novamente, ok? Voltei lá. E agora, vamos entrar aqui. E vamos ficar fazendo pontos atrás. Antes que ele chegue na manta de estraz, eu já posso vir aqui. Eu posso até tirar ele pra lá de fora, ó. Tá vendo? Só. Gente, ficou tão linda a aplicação. Que o povo pensou que eu tinha feito... É... Colado ele antes. E eu não colei absolutamente nada. Só fiz uma boa aplicação, entendeu? Um bom trabalho de aplicação. E não é difícil. Olha aqui, ó. Aceitei de primeiro, de um lado pro outro. Quando acontece isso, já graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Ok? Ó, dei meu ponto atrás. Olha aí. Super bem aplicado. Ó. Aí, você jura que tem cola, né? Aqui, mas não tem. Agora, meus amores. Aqui é tudo do mesmo jeito. Tá? Nessa parte aqui, tudo do mesmo jeito. Isso aqui vai alinhar tudo. E pronto. Tá? Aqui, dessa parte aqui. Do jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Só que quando chegar na emenda aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui pra dar uma dica nessa parte aqui, pra vocês, tá? Puxando aqui um ponto já. Aqui eu vou fazer tudo no pontinho atrás. Olha só. Tá saindo bem aqui meu fio. Ó. E eu vou voltar aqui atrás, ó. Desse jeito, você posiciona a agulha no alicate, ó. E vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aí, você vai fazendo assim. Aí, já dá a laçadinha. Ó. Saiu mais aqui na frente. Aí, você já vem aqui, ó. Tá bem aqui. Você dá um pontinho atrás. Curva aqui, ó. O chinelo. E já vem pra frente com cuidado. Ó, pra sair sempre assim, ó. Tá vendo? Sempre entre as pedrinhas de estraz. Depois que você aprende, pegou o macete, vai longe, viu? Ó. Fica tudo muito bonito. Tudo no ponto invisível. Fica um trabalho bem... Top. Top mesmo. Tá saindo bem aqui. Agora, eu entro aqui, fazendo um pontinho atrás. E continuo. Não pode ultrapassar a minha correia. Opa. Tá ok, meus amores? Do jeito que vocês viram fazer desse lado aqui, é o jeito que eu vou fazer aqui. Aí, eu vou voltar com vocês só na hora já da emenda, ó. Como é que fica o trabalho. Tá? Bem elaborado. Já já volto com vocês. Pronto. Estamos chegando aqui no final. Essa parte aqui, ó. Aí, a gente vai fazer a nossa emendinha aqui. Ó. Entrei nesse aqui, gente, ó. Tá? E aí, eu já venho aqui, ó. Com o próximo e vou entrar aqui. Ok? Desse jeito aqui. E agora, Cléo, agora... Eu venho bem embaixo de onde tá saindo meu fio, ó. E vou fazer uma diagonal aqui pra esse lado. E aí, olha aí. Eu puxo. Vou afrouxar aqui pra alinhar. Ó. Aí, a gente deixa bem assim. Pronto, ó. Tá vendo como foi que ficou? Aí, agora, o fio tá saindo bem aqui. E eu já vou entrar aqui. Vou passar um pouquinho pra frente aqui no meio. E vou retornar. Pra eu me deixar bem segura a minha emenda. Ó. Tá vendo só como é que tá ficando? A emenda, ó. Saiu aqui. Eu vou entrar bem aqui, ó. Fazer uma diagonalzinha pra mim. Fechar bem aqui também. Ó. E agora? E agora? E agora aqui você puxa aí a linha. Agora a gente começa a ir pra frente. Ok, ó. Porque nesse ponto aqui já vai terminar a minha emenda. Aí, eu continuo fazendo. Ó, gente. Como fica perfeito. Tá vendo só? Fica perfeito. Aí, eu continuo fazendo como eu fiz do outro lado, ó. Vou sair aqui embaixo. Como eu tô bem no próximo. Ó. Vou puxar aqui. E vou avante. Quando eu sair mais adiante. Aí, eu vou e faço um ponto atrás. Agora, quando eu sair bem no ladinho. Ó. Aí, eu faço um pontinho atrás. Ó. Aqui eu marco onde que eu vou sair bem aqui nessa. Ok? Não tem erro, meus amores. Eu acredito que esse vídeo vai ficar bem legal aí pra vocês, tá? E agora, eu vou terminar a minha aplicação. E já volto com vocês. Porque esses detalhes mais importantes eu já dei pra vocês, ó. Minha aplicação ficou assim. Eu deixei essa abelhinha aqui proposital, tá? Mas você pode fazer com ele bem rente aqui. Sem problema nenhum. Pronto, meus amores. Ficou assim. E olha só por dentro como é que fica. Tá? Tudo em ponto invisível. Ok? E outra dica, gente. Vocês viram que eu deixei essa parte aqui pro lado de fora. Porque eu vou fazer um outro trabalho, mas vocês podem pegar aqui, ó. E fazer aqui, ó. Bem rente, ó. Desse jeito. Ok? Ó. Bem aqui. Porque eu deixei essa parte de fora. Porque nós vamos iniciar o nosso próximo passo, ó. Já tô com o nozinho aqui na ponta. E aí, aqui, ó. Eu vou entrar bem aqui, ó. Bem ali. E vou sair aqui na pontinha. Aí, aí, aí. Ó. Ó. Pronto. Dessa pontinha aqui, eu vou subir novamente aqui pro ladinho. Pronto. Puxo. E agora eu venho aqui com uma pérola de 0,6 mm. Tá? E vou aqui. Aqui eu vou trabalhar no ponto normal. Não vou trabalhar em ponto invisível, não, tá? Porque os pontos vão ficar bem pequenininhos. Ó. Pronto. Centralizei ele aqui. Aí, eu vim aqui por debaixo, ó. Vou entrar no mesmo furo e vou passar pro outro lado. Vocês estão vendo, né? Como é que tá a agulha? Aí, eu vou entrar aqui, ó. Ainda quero ir mais um pouquinho na frente. Eu tô voltando porque eu quero ir mais um pouquinho mais na frente. Ó. Pronto. Aqui eu entro. E agora, eu aproveito e coloco duas. Ó. 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 Desse jeito. Aí, eu venho aqui no finalzinho da minha pérola e... Transpasso a correia. Aqui embaixo, a gente vai trabalhar em ponto pequenininho. Até porque, ó. Ponto bem pequeno. Até porque, as nossas pérolas são pequenas, de número 6. São bem delicadinhas, né? Ó. E eu entro aqui na segunda. Aí, ó. Já alinho. Ai, desculpa, meus amores. Tá vendo? Entrei nessa aqui. Novamente, eu vou pegar duas. Chegou aqui no finalzinho dela, você vem aqui, ó. E entra. Puxa. E volta atrás aqui, ó. Em ponto pequeno. Aí, você sai entre as duas que você terminou de colocar, ó. Dessa forma. Puxa, ajusta e entra na última que você colocou. E vai alinhando. E vai ficando assim. Ok? Aí, gente, esse passo a passo, eu já tenho no canal por várias vezes, tá? Só não tinha adentrando a correia, transpassando a correia. E aqui, a gente tá dando. É super fácil. Ó. Entra aqui. Puxa. Aí, vem num pontinho bem pequenininho, ó. Saí entre as minhas duas últimas, entro na segunda. E puxo. Aí, já vai alinhando. Ok? Gente do céu. Mais uma vez. Duas. Duas. Lembrando vocês que a aula da florzinha que eu vou usar aqui, já está no canal, tá? A gente ainda vai aplicar a florzinha, ó. Volto aqui. Em ponto pequeno. Saio aqui no meio, ó. As duas. E entra aqui. Certo? Meus amores. E assim, eu vou continuar. Tanto pro lado, quanto pro outro. Assim que eu estiver terminando, eu já volto com vocês. Pronto. Terminei essa parte. Tá? Olha aí como é que ficou. Eu passei, depois eu vim com o fio e passei por dentro de ambos os lados, ok? E deixei alinhada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa florzinha. Porque eu deixei esse pedaço aqui. Esse quadradinho aqui. Pra servir de suporte pra pôr essa florzinha aqui. Olha só, gente. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou deixar o furo do meu cristal aqui, ó. É assim. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Então, eu vou deixar três pecalazinhas aqui na ponta, tá? De acordo com o furo do meu cristal. E meu fio tá saindo bem aqui. O que eu vou fazer? Peraí, pra fazer tudo aqui junto com vocês, eu vou descer direto pro lado de baixo, ó. Saí. E vou entrar bem na lateralzinha aqui. Opa. Pra facilitar, ó. Pra facilitar a minha entrada aqui no cristal, ó. Então, o cristal que eu vou aplicar é o que tá paralelo com esse aqui. Pronto. Aí, eu já venho aqui do outro lado. Desço direto na correia. E já faço a minha aplicação. Ó. Como foi que ficou. Agora, a gente vai subir. Em ponto pequeno. E vamos entrar em um arroz. Mas antes disso, vamos ajustar aqui pra ficar bem bonitinho. Pronto. Tem que ficar dessa forma, tá? Aí, eu vou entrar nesse arroz aqui. Ó. Pronto. Entrei no arroz. Vou passar aqui pro lado de cima, pra não deixar vocês confusos, ok? Lembre-se que eu passei somente no arroz. Aqui, ó. Passei nesse arroz aqui, vou entrar bem aqui, ó. Direto na manta de estrais. Pronto. Agora, eu venho aqui pelo lado de trás. Vou subir bem do ladinho. Aí, vou aplicar aqui... O meu cristal do meio. Central, ou seja, o meu miolinho, tá? Pronto. Desço novamente. Ó. E vou subir. Em ponto pequeno, tá? Ó. Desse jeito. E agora, eu vou entrar aqui nesse arroz. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Se eu não consigo por aqui, eu vou entrar aqui, ó. Vou arriscar aqui minha... 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 Manta de estrais. E vamos entrar nesse arroz aqui, ó. Pronto. Desço novamente aqui, ó. Subo na lateralzinha. E aqui eu já posso aplicar mais outro cristal, tá? Se eu quiser, eu posso aplicar todos os cristais. Como eu apliquei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou subir novamente aqui, ó. Sempre na lateralzinha, ó. Nesses quadradinhos aqui, ó. Sempre entrando aqui e já saindo aqui. Tá? Aqui e aqui. Sempre prendendo dessa forma. Aí, aqui eu vou entrar, ó. Aqui nesse arroz. Se der, eu já vou transpassar. Deixa eu tentar sair só aqui, gente. Aí, pronto. Saí do arroz. Vou vir aqui pro meu outro lado. Ok? Posso entrar nesse arrozinho aqui, ou posso entrar aqui no... Que está bem na minha frente. Como essa parte tá solta ainda, olha. Eu posso entrar aqui... Pra prender... Ó. Não vou nem entrar no arroz. Ficou um pouquinho difícil. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar bem aqui, ó. Entrei aqui. Subo na lateralzinha. Como eu já expliquei pra vocês. Ó. Se eu subo nessa, vou passar por essa outra. Deixa eu pegar a agulha aqui, ó. Se eu subo nessa, eu já entro nesse lado aqui. Tá? Pra sempre ter uma travinha aí. Ó. Aí, eu já posso prender esse aqui. Posso prender esse. Posso prender esse. Deixa eu prender esse aqui. Ó. Aí, aqui... Eu vou fazer tipo uma diagonal, porém, com ponto bem pequeno embaixo. E esse aqui é meu último, tá? Aí, eu vou encerrar. Transpassando a correia várias vezes. Ó. Vou descer aqui direto na correia. Olha que lindo que ficou. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Aqui, eu vou subir e descer a correia várias vezes. E encerro. Pronto. Ficou assim esse modelo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se você já gostou, já deixa um like aí, pra ajudar na relevância do canal. Comenta aí. Deixa um comentário abençoado aí pra gente. E compartilha com seus amigos, pra estar ajudando no crescimento do canal. Inscreva-se. E ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é pra você se manter informado de tudo que é lançado aqui no canal. Ok, meus amores? E agora, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração. Fui.